Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Comunicado urgente. Aos 78 anos, jornalista se vai e entristece a todos os brasileiros vítima de grave doença, o câncer. O famoso jornalista estava em sua casa quando foi levado às pressas para o Hospital São Luca nesta madrugada de Natal. Após muitos anos de batalha contra o câncer, ele não resistiu e faleceu. Luto no jornalismo brasileiro em Belo Horizonte. O jornalista Luiz Fernando Pérez morreu aos 78 anos de idade. O jornalista era chamado pelos seus colegas de trabalho de Pérez. Longo de sua carreira de sucesso, trabalhou nos jornais Estado de Minas e Estado de São Paulo. Luiz Fernando Pérez deixa esposa e três filhos. E você, conhecia Luiz Fernando Pérez? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Luiz Fernando Pérez. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes